Ai meu Deus do céu, essa palívia gostosa de mamãe, essa palívia gostosa de mamãe Olha o neném aqui, olha o neném aqui Tem um neném aqui Tem um neném aqui Ai tem outro neném aqui Tem um neném aqui Tem um neném aqui Tem um neném aqui Tem um neném aqui Tchau Tchau